Outubro de 2016 Casa de Edu Alô? E aí, Edu? Thomas? Porra, cara, são duas da manhã. Eu espero que tenha me ligado pra dizer que foi sequestrado ou... Ou é caso de vida ou morte. Velho, vai ter um mega festão na casa do Nicolas. Vai ser, tipo, muito doido, tá ligado? Cara, o Nicolas odeia você. E a última vez que a gente tentou entrar sem ser convidado, você conseguiu jogar uma Lamborghini na piscina. E olha que o carro tava na garagem, trancada do outro lado. Que porra de barulho é esse aí? Ah, foi mal, eu tô batendo uma, cara. Ah, escuta, você, eu, o Afonso e a Lisa. É sério, cara, tô doidão pra comer a Lisa. Lisa? A gostosa do segundo ano que, aliás, tem convite. Vai querer ir com a gente, é? É, cara, e amiga dela, a... como é mesmo o nome? Tina Pina... Tina! É, essa aí. E aí, você vai ou não vai? E alguma vez eu falei em cair fora? Né, eu tô ligado, você nunca cai fora, irmão. Vamos se divertir muito nessa festa. Vai rolar até o amanhecer! Numa festa muito doida... Uhul! Caralho! Essa festa tá muito doida! Onde todos morrem. E apenas os vagantes brancos dominam o mundo e... Ah, peraí, desculpem. Roteiro errado. Onde é que tá o roteiro? Onde é que tá? Cadê? Cadê o roteiro? Cadê, cadê, cadê? Ah, aqui, achei. Voltando. Onde coisas estranhas começam a acontecer. Que porra tá acontecendo aqui, cara? Eu sei lá, é do... Foi mal, gente. Eu pensei que era só um livro velho que... Que falava em invocar demônios pra devorar pessoas que a gente desse o nome. Você invocou o pé redondo pra matar, gente! É, cara, isso não se faz com os amigos. Vocês não são meus amigos. Vocês só falavam comigo quando precisavam de mim. Me usavam, me largavam como bosta. Mas somos amigos há cinco anos. É, e foram cinco anos me usando. E além do mais, quem queria imaginar que ler um trecho de um livro ia trazer demônios? Agora, eles terão que achar um jeito de sair vivos dessa mansão. Aí, Edu, já que a gente vai morrer, eu tenho que te falar. Foi eu que comi cebola de chocolate que estava escondido debaixo da sua cama. Aquilo era comida de cachorro. Não, não. Eu jurava, tinha um gosto de chocolate. Me ajuda aqui, cara. Me ajuda aqui. Ai, gente, desculpa. É sério, eu... É tudo minha culpa. Eu nem estava afim de vir. Eu só queria transar com a Lisa antes do ano acabar. O quê? Como é que é? Lisa? E alá, olha só quem está aqui. O bando de otários. Estragaram a minha festa, seus malditos. Primeiro a Lisa, depois o Nicholas. Quem mais está aqui? Onde estamos? Alguém pode, por favor, acender essa luz? Caralho, puta merda, porra. Meu Deus. É, eu também estou aqui. Marroê! Marroê! Muito obrigado a todos que participaram com as vozes de Matheus Lopes, Léo Júnior, Antônio Costa, Renan Quirino, Aldo Mendonça, Larissa Mota, Daniel Guerra e Marcos Felipe. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí